...na lista aí já, né, povo? Vai ser bom de estar aqui, letrozinho, não apagar também, que vocês vão nadar de graçada. Ai, isso é tudo bom, ai. Nem que eu tô vendo um cara lá na armazenha. Pode descer um ponto com minha cama, talvez. Ô, você viu, tem vídeo. Quer a colega seus? Já vai dar trabalho. Foi, irmãos? A minha joelha. A minha joelha. Vixe. É bom saber que a gente diminui as idas. A gente já vai trabalhar para a gente agora. Vai ligar na armazenha do primeiro outro. Foi? Se fizer mal, não foi. E aquele outro, gente? Como é que é o nome dele? Quer a equipe sua, Zé? Ah, aquele gordinho. Deu? É. É. Olha o nome. É. Olha o nome. Ah, aquele gordinho. Que gordinho. É. Eu vou apelar o salmo. Eu vou apelar o salmo. Uma graça salmo. É. É. Ele é. Eu vou apelar a mão. Como eu apelar vermelho. Ela vai. Eu vou apelar. E ele é vinho. Ele é vinho. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. 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 É. É, é. 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 a gente já mexe nisso. Só que ele dava. Isso aqui não é pra isso, não. O cara vai beber. Ele vai ter o álcool dentro dele. Só que a cada dia ele vai diminuir o nível. Entendeu? E ele faz um acompanhamento. Porque isso aqui não é só ele chegar e dar o cartão. Ele vai diminuir e vai diminuir por ele mesmo. Entre aspas, ele vai fazer um desmame do álcool. E aí, por quê? Eu estou aqui produzindo o álcool a ter uma resposta muito grande dentro do corpo. É como ele tomou o corpo. Ela não vai se espantando de resabir. Não é pequenininha. Vai produzindo, você tomou 450. Como que é? Estimula. Induzir é estipular pra trabalhar mais rápido. Você está vindo de 50 para cá. É uma droga. São fármacos. Você está vindo de 50 para cá. Para se parar, dá um buzinado. Você vai dar uma vinha pro lado. Ele te induziu ou você sai do primeiro? Ah, até ele te induz para o bebê. Não. Vamos lá. É o seguinte, ó. Ó, o ciclobônio, vamos pensar o seguinte, ó. O ciclobônio, ele trabalha a 10 por hora. Vamos dizer assim. Quando você toma a droga que vai induzir, ele vai começar, eu vou estimular ele a trabalhar mais rápido. por exemplo, que vai a 30. Aí, ele começa a gravar 30 vezes mais rápido do que o normal. Eu estou estimulando ele. Aí, eu estou dando um exemplo do óleo o seguinte, o paciente vai tomar a droga e a droga vai estimular o ciclobônio, o ciclobônio, o ciclobônio e o ciclobônio, ele trabalha mais rápido. Se ele trabalha mais rápido, logo, o óleo que estou tomando vai ser rapidamente digerido. Aí, o paciente toma o copo, toma o outro. Ah, porque quando você vai fazer mal, vai fazer mal. Isso, realmente, porque o paciente vai dar o óleo que mostra que a droga mais normal. Então, vai demorar de ser digerido. Então, as pessoas também, você começa a fazer assim, não sei, mas eu tenho certeza que vocês não fazem isso, né? Mas, assim, a pessoa que bebe, você bebe, né, pequenininha, você olha assim e tal, você tem que sair de lá, né, pequenininha. Ela está indo para a frente. Então, pode ver. Ah, não é só indo para a frente. Se eu ver, eu vou ligar para você continuar. Olha a gente. E aí, o que acontece? Quando você faz o uso de álcool, de álcool, o mais que você sentir que está ficando ruim, o quanto que ele? O quanto mais se alimentar. Não é? Por quê? À medida que você vai lidando, você vai tirando a reflexão de línguas e vai sobrando álcool na vida. E aí, é a hora que você começa a sentir que está ruim. Esse aqui não é pequenininha, nesse agente. O rapaz, ele bebe, eu ouro, e queria um tanto. Um tanto. É que em duas dólares, é quando eu tivesse tomado uma garrafa. Então, bate, vai, eu quero. Bate, não é rápido. Só que bate, mas bate se o violente e ela vai ter um passo do outro. Espanha. Aí, ela vai me cantar se o esponja. Aí, ele fica ruim. Aí, eu sei, ele falou assim, não vou beber mais. Bate a pele, sabe? Não vou beber mais. Aí, eu vou repetir sem beber. e plantar para dormir. E aí, pariu durante o tratamento. Aí, então, e as irmãs nos contaram a gente também, Entende? E ele contou para nós. Não, não é meu nome? Átras. Átras contou para nós. É o Átras, deu justo? É louco. É louco. Louca? Não é louco. Droga? É louca? É louco. Está assumindo, parece muito. Você viu? Ac Rio. o que que acontece é que lá eu falo pequenininha eu tomo essa droga e pra gente tomar o paciente tem que fazer as mãos da droga mas eu preciso fazer uma companhia a mim o pessoal do paciente tem que ser um dia de tristeza e aí o paciente fica lá com o meu celular que vem no Instagram né, eu passo a mão ela cheirar e ela nunca viu nada ou vamos lá você fazer isso, beleza? é então, o que que é uma droga incutora? eu aumentar a velocidade ou eu aumentar o metabolismo vamos dizer assim e quando eu aumento o metabolismo eu interfiro em outras drogas e aí o perigo, gente, por exemplo, uma extensão tem que tomar uma, duas três, quatro tem paciente com quatro minutos na boca do dia a dia e aí vai vir para eles é uma droga indutora ou então se não for indutora ela pode ser ó, pequenininha inibidora agora aqui eu diminuo a taxa de degradação aí o paciente ela aumenta é, aumenta aqui eu vou diminuir ó, pequenininha eu tava trabalhando lá a dez vezes que é o meu normal eu começo a trabalhar a cinco vezes quatro vezes e aí dependendo do tipo da droga gente ó, pra vocês verem dependendo da droga que eu estiver tomando e se a outra foi inibidória o que que vai acontecer? ó, a droga ela vai ser metabolizada tão lentamente tão lentamente e ela vai ficar mais feita do que ela preferia no organismo e aí a droga ela vai ser ó tóxica ela pode se tomar tóxica aqui ó agora eu não tô me lembrando um exemplo de é, agora eu só não tô me lembrando um exemplo aqui de droga indutora é o que que acontece ó quando a droga ela simmetidina é simmetidina é simmetidina simmetidina é o que? quando tem pra repita simmetidina é inibio metabolico de 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 azotão de azotão nós estamos usando tomate né simmetidina da farina vamos lá ó aqui no vídeo ó a farina também a farina é vamos lá deixa eu mandar aqui vocês abrem ó aqui tá bichando aí ó é Rayane foi lá e tomou a simmetidina a simmetidina é uma droga que era utilizada na proteção gástrica ou seja paciente que tem gástrico índice paciente que tem azia pra gente proteger a parede gástrica do paciente a gente tomou uma droga que estimula cicoproteção aí o que que aconteceu ó Rayane tomou a simmetidina porém Rayane fui lá e tomou o dia zepão você voltou pra cá de novo voltou ele fazendo a limpar esse aguinho ali ó uai e a famosa eu saí eu me laço muito baixa gente a tona pinta um beijo tem um beijo ó é gente eu tô é a gente ela adora a gente vai a gente vai a gente vai a gente vai a gente não foi descanada a gente tá desfacassando na farmácia então tá lembra essa vamos lá gente é o que que acontece ó olha ela vem vem a gente não vem 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 é deixa eu contar um negócio pra vocês ó raline tava sentindo dois pônicos tomou simmetidina só que ela levanta a gente tomou de a zepã que acabou meio assim agitada agitada e ela tomou de a zepã tudo pra ela consultar aí o que aconteceu ó a sintetidina ela é uma droga inibitória ou seja ela diminui o funcionamento do citopor com o P450 então por exemplo se o citopor não tivesse que funcionar a 10 eu diminuí isso aí funcionar 3 a 4 e aquele dia a zepã que Rayane tomou o que que acontece aquele dia a zepã ele teria que ficar na convenção de Rayane por 5 por 6 horas ele começa a ficar 7, 8 horas e aí Rayane começa a sentir né que o dia a zepã está segurando mais ela a professora então é bom depende porque a droga tem o tempo que ela entra vamos dizer pra vocês e o que ela sai e se ela ficar 5 a mais ela pode se tornar tóxica e aí não é o interessante pro paciente aí a gente volta naquele mesmo caso e o paciente estava entendendo 4 medicamentos uma vez na hora e aí se a gente tiver algo que é inibitou ou algo que é inibitou a gente vai estar então estimulando o processo e aí a pessoa como é que eu sei disso aí não é preocupação não a gente aí é preocupação do profissional prescrito e o que eu preciso saber disse o professor porque na hora do paciente for lá comprar a medicação na medicina o paciente falou assim ó o médico falou que tem que tomar esse medicamento preparado porque ela não dá algo por exemplo que inibitória por que isso cai aí a gente fala muito que essa droga ela atua diminuir a medicação é uma polícia então por exemplo se você tomar junto com a medicação pode ser que a outra medicação ela se torna torna-se ou então o contrário ó é cara o médico deu que tomar primeiro essa medicação e depois essa ele disse que essa medicação é uma medicação indutora o que é isso cara aí cara vai ter que para o ensinar para o teu cliente se você tomar essa droga aqui o que vai acontecer ela vai fazer um efeito muito rápido ou ela vai estimular o seu metabolismo e os demais medicamentos vão fazer um efeito muito rápido e aí ao fazer esse efeito muito rápido pode ser que não seja interessante então por isso que a gente precisar ter que tomar as diferenças entre tomadas gente não é tomada de poder não é tomada de tomar o medicamento e aí o que acontece é tomada é de intervalo entre o o medicamento A e o medicamento B não é aposologia por quê? para não evitar isso agora quando eu não tenho drogas elas não são evitórias e evitórias eu posso tomar naturalmente e aí professor como é que eu posso saber isso então eu vou dizer para vocês nós somos nós que é ser feitas então a gente está no campo de par mas vai o que pertence o medicamento eu tive colégio de faculdade perguntar para ele ele mandou um grupo nosso que estava atendendo lá e aí a pessoa perguntou para ele e assim que a gente formou ele mandou rapidinho isso é uma droga indutória aí eu tenho que ter o meu dedo e eu dei para ele refletar eu dei para o caderninho eu disse que ele vai para o caderninho vai que aparece um sei aí ele me pergunta aí se ele leva ali embaixo do palco eu não vou baixa já e é isso pronto entendeu a gente pega o paciente do outro tipo a gente pega o paciente que está bem do informamento ele quer do bom mas tem paciente que quer saber o RG e o CPE da pessoa que produziu aquele medicamento lá no trústria pergunta tudo o que deve e não deve e não importa mais e aí você faz aquela boca dá vontade né que o tipo vai ser doido olha o cu né só que nós somos profissionais conhecidos da medicação eu quero falar para vocês se vocês pegarem um pulo de medicamento vocês façam no hospital né como eu falei para vocês ó leiam a rua do paciente e depois vocês vão ler a rua do profissional e aí vocês vão conseguir ter esse empreendimento com relação né à prova e aí vocês vão provocar tudo isso na cabeça e ficar doido beleza entendendo essa questão de indicação de indicação ou sim claro não naquela é creatinina então vamos falar pra lá eu vou falar junto junto não porque a gente fala que acabou entendeu por exemplo a creatinina não é interessante qual é a função da creatinina tá qual é a função da creatinina A energia dos músculos? Não é o pé ou a margem? Não, o pé. Como é que você faz? Não, é o que é? Não, não. É o que? A energia. A energia até atirar para a gente despejar um pouco, para a água do músculo. E ele consegue ficar mais forte. Por quê? Se eu... E aí a água tem isso que eu tenho que beber? Muita água. Por quê? Por isso que a creatinina... Se eu não beber muita água, vai dar problema nenhum. Porque ela absorve bastante água. Tá vendo? Ali... Ali. Para a gente que cubra as demais. Para a gente que cubra as demais... Olha lá, olha lá, olha lá, olha pra ela. Você pediu para mudar seus nomes? O que é hídrossolúvel? Gente, o que é algo hídrossolúvel? Hídrossolúvel é natural. Como é que é? Exatamente. Hídrossolúvel são os colares. O que é que é uma grama hídrossolúvel, pessoal? O que é hídrossolúvel? O que é? O que é hídrossolúvel? Exatamente. É uma droga que ela tem. Só não tem água. Tem hábilidade com a água. Hídrossolúvel é o quê? É hídrossolúvel. Não tem hábilidade com a água. É perfeito. Tem só hídrossolúvel? Hídrossolúvel é só hídrossolúvel. É perfeito que ela tem hábilidade com a água. O hídrossolúvel tem hábilidade com? O hídrossolúvel é um hídrossolúvel. Eles têm afinidade com o silvídeo, eles são solúveis nos silvídeos e não em água. Liposolúveis, né? Liposolúveis não têm afinidade com a água. Você não tem animais, 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 você viu? Esse aqui? Mas é que se me indicar uma plataforma com você já. Ah, mas esse aqui é uma plataforma para eles. Tem um quadro de dados para se acordar. Então, aqui, olha o que está. Eu odeio? Se eu dei a avia para a palma, né, Álvaro? Eu dei de vista? Não, sério. Eu tenho deixado o ventre, já. É? Eu tenho que tirar isso e vai ser. Sintra ou o seu dedo? Aqui, lá, sintra é sintoprônomo. Entendeu? Porque, geralmente, é inglês, esse número. É, aqui é um conjunto, é... Aqui é um conjunto, logo, de enzimas. Então, quando ele foi descoberto, ele tinha, em média, umas 400 e poucas enzimas. Aí, chegou um conjunto e ele descobriu que eram 450 enzimas que faziam o nosso metabolismo. Só que, hoje, doutor, o que aconteceu? Hoje, a gente já sabe que são mais de inquilindas. Por isso, o povo preconizado, o nome, por muito tempo, disse que eu tomo um P450. Então, hoje nós temos mais de 500 enzimas. Isso aí tem a ver com o nosso metabolismo. Ó, gente, isso aqui é o centro de vocês, beleza? Ele... O complexo estoconúmero está aqui dentro e ele não serve somente para a degradação de drogas. Ou de medicamento. Tudo, tudo que passa pelo fígado é degradado. E aí, quando eu vou funcionar, a gente tem mais de inquilindas, as enzimas e as cobertas. Entendeu? Só que, de novo, o romano com o P450. E aí, ó, gente, deixa eu contar para vocês. É para tudo. Quando você é labrante, está fazendo o processo de digestão, o seu metabolismo, é tudo nesse mesmo complexo que se propondo, beleza? Chega em a enzima. A função é a enzima de cada enzima de quê? Aí, eu peço, por exemplo, para proteínas, para novinhos, para tudo isso. Foi uma pontada disso ali, além dele. Não é só falar para você, pessoal, assim, não tem nem você. Aí, eles tem que abrir a internet e falar o nome. Beleza? Pode falar, Tiago. Preciso indicar, né, que é o diagnóstico? Ou de indicação, uma coisa assim, de necessidade, que não pode ter isso? Vai depender da droga também, né, que você vai estar usando, Tiago. Mas, no material, por exemplo, eu, depende da droga, eu quero dizer, vai depender, depende da droga. Viu? Mas, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele já tem um metabolismo muito lento, fazer isso lá pelo momento inferior, uma droga muito interessante. Por quê? Eu vou diminuir ainda mais a ferramenta horrível. Aí, por exemplo, o paciente vai ficar cheio, vai ficar mais gordinho, entendeu? Só que vai depender, se lhe dar droga, eu não faço. Aí, eu não posso falar, quer dizer, assim, quer contraindicado também. Por exemplo, se eu tiver um paciente que tem problema em parte, aí, por exemplo, eu lhe trato uma droga, um dia é uma droga estimulatória, indutora, aí sim eu vou fazer um estrago. Porque o problema em parte dele já está diminuindo o metabolismo. É, eu lhe trato uma droga que quer que aumenta. Aí, eu não tenho essa condição de lhe aplicar. Aí, eu lhe trato, eu fico da minha parte. Beleza? Mas, por que a gente vai dar uma droga com a minha televisão? A gente vai perder a droga, enquanto eu estou te falando. Eu tenho que analisar a droga. Por quê? É, para eu entender o processo. Porque se eu não tiver outra droga, tipo, que vai ter a ação similar ou aquela, você tem que entrar com aquela droga, não tem jeito. Mas, gente, olha, o que acontece com tantíssimas drogas que dizem que a gente entende no corpo e evitou. Então, eu não tenho certeza, está na rua. Beleza? Eu pego a droga, ela vai ter esse que ir para o lado, eu tenho que ir, então, eu não vou pegar o tempo que eu tenho. Droga em todos. Como é que é? Não é que eu falava, pois é. Mas, você vai abrindo rapidinho. Já vai abrir esse que a gente fala. É o outro. Aí, apesar de abrir, por lá, me lembre-se, tem um medicamento, vocês já perceberam? Tem um medicamento que me fala bem rapidinho. E aí, ela vem com o clé. Mas, tem medicamento que vem com o outro seguinte, o paciente não sabe disso. Porque o paciente não sabe o que é. Aí, eu estou lá, estou dizendo, eu estou dando aula a vocês. Me perguntem só na farmácia. Eu tenho que explicar rápido? O paciente não entende, não tem que tomar a biota. Entendeu? Aí, quando tem, eu falei, as exceções, vem com o estilo. A gente aprende o normal e aprende as exceções. E quando não vem escrito, está tendo tempo. Agora, quando eu tenho essa função, aí, vem escrito para a gente falar uma coisa. Aí, a gente aciona. Você vai na internet, mas eu vou, duas medicamentos. Aí, você olha assim, é... Dexamentazônico, paciente. Aí, você vai lá e vê. Aí, depois, você faz assim, Dexamentazônico, buro profissional, saúde. Aí, você vai lá e vê. Aí, depois, você me conta a diferença que tem entre as duas. Beleza, meu amigo? Pode falar de que ele é? Gente, então, depois que a droga, ela é metabolizada, eu vou ler aqui para vocês, ela vai no local de ação, ela vai fazer a ação, e a próxima etapa, que nós vamos desentrar, é a farmacodinâmica, e aí, depois que ela faz a sua ação, ela precisa ser estretada, ela precisa ser eliminada. E aí, a gente vai ver o seguinte, ó, qual que é o objetivo? É eu tirar mesmo a droga do otanismo. Eu não posso ficar muito tempo com a droga do otanismo, porque senão ela pode ser tóxica. Ela tem que ir lá, fazer o efeito, e já vai no coro. E aí, a gente vai ver, ó, que o principal órgão responsável é o rim, vocês devem ter visto lá na anatomia, o sistema renal, o sistema urinário, viram? E aí, a gente tem o rim, a partir do rim, nós temos dentro do rim, pequenas células, nós chamamos, pequenas células, pequenos aparatos, que nós chamamos de néfro, e é esse néfro que faz a filpação. Então, após a filpação no rim, o que for ficar, fica no otanismo, e o que não for, é espetado via urina. Gente, lembrando também, que não é só necessariamente a urina que faz a extensão. Por exemplo, ao respirar, a gente pode estar espetando droga, o suor, a gente pode estar, como é que é? Como é que é? Fala, mas a extensão, que eu falei, de almonar ou a urina. Olha, tá vendo essa medirinha? Tá todo de linha, viu? E o investigado, o que você já falou, exatamente, a gente não tem extensão somente pela urina, a principal via é a urina, mas a gente vai ver, a gente tem outros caminhos. Lembra que a gente viu as classificações das drogas de agosto, com a extensão que eu falei de matéria, que a gente ficou lá no início. Lembram disso aí? Como é que é classificar o seu labor? Aí a gente tem que saber isso aí. Você já viu isso duas vezes, tem certeza. Tem certeza que você já viu isso duas vezes. Lá, na minha internação, e aqui. Tem que deixar para o leite. como é que é? Como é que é? É, eu tive que te dar uma só prescrição pelo leite, nós quase vamos lá para o leite. E eu também falei. Quando ele está vazado? Não, é que você me fala, eu esqueci. Também. lá no início, lembra quando nós estávamos falando lá de drogas? E sabe o processo de produção de drogas? E vai ter a drogas? E vai ter a drogas? Para a droga, e vai ter a droga? Não, eu esqueci, eu tenho que ser um encontro, eu esqueci, é verdade? Bom, que nós classificamos as drogas que tem expressão pelo leite matéria. Ou, não chega na droga, mas aqui é a droga. Mas o que é, menininha? Não tem receio para nós, menininha? O ar é bom, é a pessoa, mas tem grupo 1, 2, 3, 4. E o que quer dizer cada grupo desse aí, menininha? O que não vai experimentar pelo leite matéria? Oh, também está saindo, experimenta aí, toda de matéria, está experimentando saindo. Vai lá, grupo 1 faz o que, menininha? São fármacos que não? Não, não, não passa não são estretados violentes matéria. Não, durante a gestação, não, durante a amamentação. Você fala o leite matéria? A amamentação. O 2 é que passa o leite, mas não parece apetar o leite, como o endorado e a dor. Oh, está vendo a menininha? E o 4? O 4 é passar o leite matéria e o 5. o leite matéria E a extração de medicamento. São caminhos... Não, menininha, só até o fato, ver o extração de medicamento pela doutora. Então, a gente vai ver que a gente tem classificação e a dor com essa recebeção. Não passa, passa, mas não causa outro problema, causa problema e o outro passa pelo leite, mas é que não se causar o problema porque não foi permitido. Então, aí, a gente não dá o uso. Beleza? Essa coisa, menininha. Ó, para propor a expressão da doutora, ela precisa ser hidrofílica. Visto que a urina, ela é hidrofílica. Então, que a menininha pensando em liposolotividade, para a minha droga ser melhor expressada, ela precisa ser? E a menina de louco voltou para nós? entre menininha. Ó, gente, para a droga ser expressada, ela precisa ser hidrofílica. Visto que a nossa urina é profílica. É água. Então, agora, ela tem que ser o quê para a gente? Hidrofílica. 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 O quê, gente? Saludor. O quê? Hidrofílica. 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 Não, você quer saber? Para que a droga tenha uma boa expressão que eu vi nada, a droga, ela precisa ser hidrofílica. O que eu falei? Hidrofílica. Você já está com a gente, entendeu? Hidrofílica. Hidrofílica. Muito bem. A droga, ela precisa ser hidrofílica. Se for uma droga que ela é lipossolúvel, bom, você já viu alguém urinando lipídio, gordura? Você já viu alguém fazendo laxo e fazer xixi e sair de gordura? Não, 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 não. Uma coisa eu estou perguntando para você, a gente, não, não, porque não é comum a pessoa urinar. Agora, nas vezes, é comum a gente ter gordura. Vocês não podem ser raro, não. Depois, vocês observam quando vocês com gordura e aí vocês forem defecar, observam que o que não for totalmente degradado, ela sai pelas fezes, porque as fezes elas não têm necessidade de insolubilidade. Hã? Não, gente, mas isso é na vida nossa. Bota a carícia ali, depois eu vou mostrar para vocês o simples festa, dessa vez que não tem gente, vocês estão trabalhando normalmente. Exato, essas características aí, muito bem. e aí, gente, como eu estava falando para vocês, quanto mais, quanto mais, eu acho que são 20, já tem um tomado. Toma a copa ali, ó. Você está aí, eu não sei que posso mais no meu estalho, não, viu? A droga, se ela for limpo, ou solúvel, ó, então, pequenininha com tocadite, ela vai ter excreção através do bile, é a bile que quebra a gordura, e aí, essa gordura, ela vai ter uma excreção via fetal, pelas fezes. Mas vamos ter também, gente, drogas que tem carácter roláveis, que tem carácter de ar, não é poder para vocês, elas podem ter eliminação com o mar, ou seja, você respira e a droga sai para fora do ofenismo. E aí, eu vou contar para vocês, tem aqui também violência materna, igual o que que ninguém contou para nós. E aí, nós temos também algumas drogas que são eliminadas via suor, beleza? Então, a minha empolga de Deus, vai para desbagaçar lá na AESP essa semana? Ou a AESP vai desbagaçar vocês? AESP vai desbagaçar vocês? Meu Deus, meu Deus, não falo de diversão no coração, não pode. Tem? Bom fazer, meu Luiz. E agora, gente, só para a gente continuar, e olha, põe o celular, tá? Isso aí, eu vou colocar a costura, né? Essa aí, ela está, o marco, a costura, eu estou muito tranquilo, né? Deixa eu ver, eu vou colocar o meu coração, 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 não é. Não, não tem, não. Não, não. Obrigada. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo gasto para me reduzir a concentração do fármico pela metade. Como assim reduzir a concentração do fármico pela metade? Se eu tomei uma droga de 100 miligramas, para me reduzir ela a 50 miligramas, eu gasto 45 minutos. Então, o tempo de meia-vida dela é 45 minutos. Então, professor, se esses 50, 50, eu vou reduzir para 25, qual vai ser o tempo de meia-vida? 45 minutos também. Então, a cada vez que eu for reduzir uma droga, que é uma metade, até eu zerar, vai ser 45 minutos. Qualquer droga? Não, aqui é um exemplo qualquer. Aqui é uma droga X. Cada droga, ela tem seu tempo de meia-vida. E aí, quando eu zero, eu vou somar, por exemplo, com essa aqui, 100, 50, 25, 12,5, 6,25, 3 vírgula alguma coisa, 1 vírgula 75, 0 vírgula 9, alguma coisa, e vai vindo aqui, olha, a demora que eu zerar. Daqui pra cá é 45, daqui pra cá é 45, daqui pra cá é 45, e vai vindo, vai vindo, vai vindo. Quando eu cheiro aqui para o tempo zero, eu sumo, eu sei o tempo que a droga vai ser excretada totalmente do organismo. Por quê? A cada 45 minutos, ela está reduzindo pela metade, até eu atingir o ponto zero. Aí, vamos supor que é 4, 5, 6, 7, 8 horas. Depende da droga Não é toda droga que é Parabéns 5 minutos São exemplos Ajuda nisso aí, menininha Perfeito Ajuda para a gente definir também A posologia da droga, menininha Porque quando você toma 6, 6 horas Você está no cérebro Nesse tempo de feita, você vai entender Uma etapa onde Ele já não está mais na competição Ele já está quase todo estretado Aí sim, eu vou concentrar Uma nova dosagem Para quê? Porque é que lá Então, no entóxico, beleza? Então, o tempo de meia-vida É o tempo que a gente vai ter para dividir A concentração do fármaco Sempre pela metade Até os errados Aí, com o tempo de meia-vida A soma maior do tempo de meia-vida Eu consigo definir O tempo total em que a droga Era discretada Do contenido Onde totalmente Eu mando ela Para a porta do contenido Beleza? Eu vou colocar O seu máximo de orígios Depois E a gente vai fazer O experimento na sala Vou ver se consigo Regular ele Igual o pH Do nosso Estômago E aí eu vou Trazendo o brilho E vou colocar Nós vamos marcar o trigo Para vocês verem O que ocorre Com certeza Que é a integração Como que o fármaco Vai ser recuperado Ele vai quebrando Veio daquele lado É, eu preciso Paciência Avasar A semana Dessa massa Eu vou mostrar Esse processo Como ele passa Pode usar o pH E fazer E aí vocês A gente está Assistindo Beleza? Aí vocês vão ver Como que acorda O seu estômago Ó Dose efetiva 50% Ou BE 50% O que é isso aqui? É a dose do fármaco Necessário Para que eu possa Attingir 50% Do efeito Farmacológico Desejado O que é isso? Então eu vou lá Ó Dei aí 50% Estou testando a droga Eu tenho uma droga De 10mg 20mg 30mg 40mg 50mg Aí eu vou lá Ó Com 10 Não teve efeito Com 20 Não teve efeito Com 30 Começou a fazer efeito Aí foi o mínimo Com 40 Já começou a ser tóxica Então não Com 40 Continuou fazendo efeito Nós fomos limpo Quando nós chegamos Com 50mg A droga já ficou Tóxica Então ela não teve De fazer efeito Para o paciente E ela se torna Uma droga Tóxica Aí eu vou colocar Que eu sou 60 E aí eu dei 60 Eu sou 60 E já é inviável Porque quando eu começo A ter toxicidade É viável Tem que fazer Que a janela Aqui ó Vai entre 20 E 40 Qual vai ser A minha dose A minha DL 50 Eu vou somar Ele Ele E ele Dá o que 90 90 Dividido Por 3 dosagens Nesse caso Aqui A gente vai ver Que vai dar 30 Então A BR50 Ou seja A dose Em que eu posso Dar tranquilamente Para o meu paciente Onde ele vai Atingir o efeito É É a dose De 30 Miligramas Aí dentro Dessa janela Eu sei que Entre 30 E 20 Qualidade A minha Patologia E entre 30 E 40 Qualidade A minha Patologia Por um Pago de linha Que eu vou dar E eu vou ter certeza Que eu vou causar Muito mal Vou causar efeito Para o seguinte 30 Beleza? Então o que é Dose Innecessária Para que eu possa Atingir 50% O efeito Farmacológico Innecessário O que é isso? Dolar a testão Da meditação Vou testar 6 dosagens 10 20 30 40 50 60 Para uma determinada Doença O paciente está doente E vou testar As dosagens Nele Peguei Dei 10 miligramas Do paciente Não resolveu nada Pegou água Não, independente Do copinho Do que for Do comprimido É a dose Nosso corpo Não comprimido 10 miligramas Não resolveu nada Do paciente Aí eu peguei Outro bloco De paciente E dei 20 miligramas Aí eu já Olha e peguei Esse cara Já começou A mostrar Uma diferença Doença Com essa doença Beleza Dei Outro grupo De pessoas 30 miligramas Aí a pessoa Já deu Aquele Fibruente Já ficou de boas Não teve tanto Efeito colateral Que deu uma dose segura Fui lá Dei 40 miligramas Teve paciente Que melhorou Teve paciente Que começou a ter Toxicidade Fui lá Fui lá e dei 50 Teve efeito Intoxiquei Meu paciente E aí 50 Para lá Eu já sei Que eu não posso Dar Porque senão Eu posso matar O paciente Então Qual que é a minha dose Ótima Então eu observei De 20 A 40 A minha dose Que eu posso Dar A dose mínima E a dose Máxima Qual que é a minha dose Ótima Nisso aqui É a minha dose Que eu consegui Atingir 50% Do meu Paciente Tendo um efeito Total E sem causar Nenhum tipo De Reação Contrária Ou nenhum tipo De toxicidade Aí eu somo Eu somo As dosagens E divido Pela quantidade De dose Que eu tive Aí a dose Geralmente Sempre a dose Por meio Tem que nesse caso A minha dose Em 30 É a minha dose Efetiva O que é a minha dose Efetiva Que vai ser efetiva Para a maior parte Dos casos Ou seja Eu vou atingir Mais população Sem causar Efeito E as 20 De 20 a 40 Que a pessoa Posso tomar Pode Vai depender Do seu caso Então por exemplo Eu tenho Losartana 25 Eu tenho Losartana 50 E eu tenho Losartana 100mg A gente vai ver Que a maior parte Da população Toma losartana 50mg Então A minha dose Efetiva É de 50 Mas se o paciente Tomar 50 Vai baixar Muito a pressão Não é legal Aí eu tomo 25 Por quê? O 25 Eu consigo ter O controle Da pressão Daquele paciente Já Eu tenho Paciente Que Toma os 50 Mas não consegue Baixar Aí eu preciso Dar 100mg Aí eu sei Que até 100mg Eu estou Dando uma dose Raio Que eu vou conseguir Ter o controle Da pressão Daquele paciente Sem causar Mal algum A ele Só Atingir o objetivo Que é baixar A pressão A pessoa Se eu quiser Dar 150 Para o paciente Aí é o problema Posso baixar A pressão? Pode Vai baixar Até demais Eu já posso Ser tóxico Mas o que que acontece Qual que é a dose Efetiva? 50mg Por quê? A maior parte Eu consegui atingir Com 50mg Conseguir entender É o quê? É a capacidade De eu atingir O efeito Farmacológico Desejado Ou seja É a capacidade De eu atingir A minha eficácia Terapeuta Ou seja De eu resolver O problema Do paciente Sem causar outro Tranquilo, pô? Tá ficando gostoso, tá? Tá aí, pequenininha? É que a gente vai ver Que daqui a pouco Nós temos dose Letal Que é quando Eu começo a matar Aí é que eu defino De onde até onde Eu posso vir Sem matar o paciente Ou a quantidade Que eu posso ter De droga no paciente Beleza? Pode não Pode nem não Pequenininha Porque senão Eu conheço O coordenador De onde eu me monto Já falou Dá um Um puxado ali Pequenininho Esse aqui é Rebouro Pequenininho No módulo 3 Não Não Estou pegando Pequenininho Fundamental Isso Hã? Eu Por que eu ouvi Não Dois Qual o tempo Dois Qual o tempo if Eu tava Fundamental 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 Não Não Eu vou shobach Não É Fundamental Para não É Vamos Tá Ô correcto No antigo biotécnico. Não, mas o biotécnico, a gente também é faculdade, você também. A gente veio em biologia, quando a gente estava falando mais de biotolicidade, a gente veio em biologia, a gente veio em terceiro ano. O nosso foi online, a gente já avisava o problema. Eu acho que foi em terceiro ano que a gente tivesse questão de que a gente teve que ter na faculdade o quiche no quinto 6, 3 de marquinhos, 3 de marquinhos, 4 de marquinhos, 1 de março de escola ou 2 de março Obrigada. 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 Com humanos, não? Com humanos, não? Não é com humanos, não. Oi, gente. Deixa eu falar para vocês aqui. Esse teste de letalidade não é feito com humanos não, viu? É em animais. Não tem como empregar isso aqui no humanos não. Já pensando agora vai fazer um teste de medicamento, a gente toma bem a dose que mata. Pois é, a gente faz com a ponta no dom com todas as dosagens. E aí, ó, o que que acontece, gente, ó, deixa eu contar um negócio pra vocês. A gente tem o que nós chamamos de índice terapêutico, que quer dizer o quê? A margem de segurança da droga. O que que é esse índice terapêutico? Eu vou levar em consideração a minha dose letal e a minha dose efetiva. E aí a gente fala o seguinte, eu divido a minha dose letal pela minha dose efetiva. E aí eu vou ter o que a gente chama de índice. Por exemplo, se é 30 dividido por 30, vai dar 2 vírgula alguma coisa. Eu tenho um índice terapêutico aqui do lado. Então, o índice terapêutico é 2 vírgula alguma coisa, que eu estou me lembrando aqui. E aí, o que que acontece? A partir disso aí, eu consigo, então, falar no menino, quanto mais ou menos da droga, pensando na sua dose. É de 2 vírgula 3. Exatamente. Aí, o que que acontece, menino? Olha, eu consigo, a partir disso aqui, olha, eu tenho o meu índice terapêutico, que eu sei a minha dose efetiva. Eu multiplicando o meu índice terapêutico para a minha dose efetiva, eu sei como que vai ser a minha dose letal. Aí, o que que o chumbinho, ele tem embaixo do índice terapêutico? É bem embaixo a quantidade que ele tem tomado para ver a ação e a quantidade para matar. Então, quando eu faço essa diferença, eu baixo ainda mais. E aí, o índice dele é o machinho. Ele vai entender como que tem as doses, é uma base de óleo, uma base de óleo, um ser humano, então, vai ser tão rápido. Beleza, povo de Deus? Entendemos aí? Vire e mexe, isso aí aparece para a gente. Vai, não vai tentar como o cheiro da vida? Aparece lá. Explique para a gente que ele tem um ser humano, tá pronto. Então, total, a geração entre a dose, a BR-50 e a BR-50 e a BR-50. Vai, não vai tentar como o que é que ele tem um ser humano, vai lá. Gente, olha, deixa eu contar um negócio para vocês aqui, olha. Então, nós temos o que nós chamamos de faixa efetiva também. É o quê? O tempo de ação do fado. Nada mais é que é entre a absorção e eliminação. Lembra lá que nós fizemos lá o desenho mostrando? Então, é a tempo onde ele começa a ser absorvido no meu organismo, até ele começar a ser excretado. E aí, dentro dessa parte, aqui ó, é onde a droga está fazendo para a gente algum efeito. E aqui eu tenho, lembra que eu falei para vocês, ó, a dose e eu tenho o tempo. Então, dentro do tempo 1 até o tempo 3, eu estou tendo a droga fazendo efeito. Então, se eu perguntava assim, qual que é a faixa efetiva dessa droga aqui? Duas horas. Por quê? Ela começou a fazer, ela foi absorvida, ela começou a fazer efeito no tempo 1, ou 1 hora, por exemplo. E no tempo 3 ou 3 horas, ela foi limitada. A diferença entre 3 e 1, 2. Qual que é a faixa efetiva? Vamos pensar nesse caso, duas horas. Então, a droga, ela fica duas horas, vindo do organismo do paciente, fazendo efeito. Passou esse período, ela começa a ser eliminada. Então, por exemplo, você tomou a indicação. Você tomou a indicação agora. Daqui a uma hora, ela faz efeito, começa a fazer efeito. Fica duas horas fazendo efeito. E aí, quando completar 3 horas, ela começa a se eliminar. Por exemplo, agora é 15 para as 3. Então, eu tomou a droga agora. Quando for 15 para as 4, ela começa a fazer efeito. Ela fica até 15 para 5, 15 para 6. Quando for 15 para 6, ela começa a ser eliminada. Você vai no banheiro urinar, ela começa a ser eliminada. Ela deixa de fazer o efeito. Aí, por exemplo, independente da droga, que são exemplos hipotéticos, é aqui que eu tenho que entrar, então, já com a outra dosagem, para que eu possa garantir o movimento retilíneo da droga dentro do meu organismo, fazendo a ação. Aí, geralmente, não é uma hora, gente. É 15 minutos, é 10 minutos para o medicamento começar a fazer efeito. Beleza? Aí, fica lá fazendo efeito para você. É legal se você está com a mão muscular, você por aí tem um monte de alternativa. Você tomou ele com 10 minutos da droga e o seu fundinho. Aí, você fica 6 horas e você sente droga. Daqui 6 horas, a droga volta de novo. Por quê? A droga já deixou de fazer o tempo. Então, a sua faixa impedida, ela tá louca. E aí, o que eu faço? Tem que tomar uma roda da losagem e daqui. Daqui, eu mandei ele por lá. Quando eu tinha se perdido, eu já acuderei, que foi o momento, com a auto dançar. Entendemos agora em outra língua? Então, eu tenho que tomar um medicamento para fazer efeito, que ficou bom. Vai acabar o nosso curso fazendo efeito. Aí, tem uma aula para a gente, para a gente tomar droga. De 8 em 8, de 6 em 6, de 12 em 12. Já a gente toma droga, de 6 em 6. A gente dá 6 e já que faz sentido assim. Aí, tem que pegar mais um medicamento para tomar outra dose. Aí, quando você tomou droga, então, tem hora que você tomou. Chegou, você não sentiu nada. Você tomou outra dose, para você ter bem, para não sentir mais nada. Beleza, bom, bonito? Tudo bem, com a gente? Vamos devagar, sabe? Confira no potencial de vocês, viu? Confira demais no potencial de vocês. Juntos, eu sei que a gente tem que iria. Dá para nós fazer a S. Ah, não, 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 não. A gente está na droga do dia. Pô, como é que você sabe a comunhão? Como é que está aí? Como é que está a outra? Aí, está bem, não. Não, não, não. Eu sei onde está. Mas vai gastar lá, mas está na prova? Sim ou sim? De vez. Deixa eu fazer a chamada aqui. Como é que é? Não, não, não. É só você pensar no aplicativo. No aplicativo do banco, só você pedir um cartão virtual. Pois é, já aprendeu quando você ia usar. Aí, você apelou. Olha o cartão. Gente, a aproximação é a pior média que tem no mundo. É o treino mais fácil de roubar. Dizem que na exposição a galera estava enxergando só com as maquininhas, assim, no pé do bolso do povo. E só viu o Pix passando. Sério? Sério? Sério, porque a aproximação é no exposinho. Eu aproximei o cartão na maquininha e acabou. Diz que, ó... Quando você foi, até você perdeu 50 anos na exposição e ainda está bem pequenininha. Você não foi para a exposição, não, pequenininha? Você foi para o colchão, pequenininha? Só, pequenininha? E Gustavo Lima, pequenininha? Alexandre, Ana Cláudia, Ana Júlia, Ana Júlia que está no estágio, não é? Ana Alice, Camille, que está no estágio, não é? Pequenininha? Emine Giovanna? Evelyn Lima? Gessiara? Emine Vitória? Idael? Isabela? Karen? Karine? Está no estágio, não é? Lorena? Luiz Gustavo? Raiane? Robert? Sandy June? Tiago? Beatriz? João? Gabriela? Gabriela? Gabriela e João estão travados para mim. Gabriela e João, Gabriela e João estão no 23, estão travados. Eu só confio mais em que a gente tem atividades no final do termo, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? 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 Obrigada. A gente só vai se eu coloquei esses slides na plataforma para adiantar para vocês. E aí, eu vou me dar pra hoje. A gente vai dar pra casa aqui. Quando você ganha? Eu vou me dar pra casa. Eu vou me dar pra casa. Eu vou me dar pra casa. Comprie. Eu vou me dar pra casa. Você ganha de 100 crianças. Você ganha de 100 crianças. Só o tempo. Eu não sei. Eu sei. Eu vi isso aqui. Eu não sei. Eu vou me dar pra casa. 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 O bits também é bom. O bits também é bom. O bits não é um bit? O bit é bom. O dinheiro rende bem também. Beleza, povo? Então é isso. Boa noite ainda pra vocês. E nós nos encontramos então amanhã de novo. Que pena, né, Gabriela? Eu não. Ai, gente, ó, a professora de controle de qualidade nova vem hoje, viu, Nayara? Aí ela vai ver com vocês, enquanto vocês pararam, vai querer organizar. Deixa eu falar pra vocês, ó. A professora nova de controle de qualidade, ela vai vir hoje, Nayara? E aí, o que que acontece, ó, o que o Marcelo já deu, se deu algum trabalho, alguma coisa, eu já falei. Agora, se ele marcou alguma atividade, alguma coisa pra vocês, por exemplo, pra entregar mais à frente, aí vai depender da professora. Se ela quiser, se ela quiser manter, beleza. Se não, vê, vai mudar.